Se você está jogando Hogwarts Legacy, eu tenho certeza absoluta que nos primeiros minutos de gameplay você já se deparou com essa mensagem aqui. Tô mentindo? Fala aí. É verdade, né? Pois é, mano. Nesse vídeo eu vou explicar o que é necessário fazer pra melhorar, pra ampliar o seu inventário e você não ter mais problema com armazenamento. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo! É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso espacinho pra falar dele, né? O jogo do momento, Hogwarts Legacy, o jogo que se passa no mundo do Harry Potter e que todos os fãs queriam e agora tem a possibilidade de curtir, né? Acontece que por ser um jogo de RPG, né? A gente tem aquele clássico problema em todos os jogos, né? De RPG, que é o danado do inventário, né? O inventário lotado. Todo jogo inventa um esqueminha pra você ter um inventário melhor, maior ou mesmo algum baú pra você guardar suas coisas quando o inventário não tem possibilidade de crescer mais, né? Aqui em Hogwarts Legacy, isso não é diferente, cara. E como eu falei no início, né? Se você está jogando, eu tenho certeza que você já encontrou itens o bastante pra lotar o seu inventário e você não conseguir mais pegar nada, né? E aí, nessa hora, você tem duas opções. Ou você vende, né? Você encontra ali os mercadores no game e vende as peças que você não vai usar, até mesmo pra ganhar uma graninha e tal. Ou você realmente destrói esses itens pra poder pegar o que mais você for encontrando, né? Inclusive, né? Se você está precisando de dinheiro, eu comentei aqui você vender item pra formar dinheiro. Cara, esquece isso, tá? Tem um vídeo, eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado a playlist pra você ver lá. Onde eu ensino um método muito rápido, simples e fácil pra logo no início do game você ficar milionário. E eu não estou zoando, quem já viu o vídeo sabe. Não é glitch, não é mutreta, não é macetinho brasileiro, nada, cara. Tá no jogo, é de boa, todo mundo em qualquer plataforma pode fazer, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é um dia antes do lançamento oficial do game, dia 9 de fevereiro. Bom, enfim, galera, deixa eu até tirar essa tela aqui, né? Pra poder mostrar pra vocês. Tava até... tava com o jogo aberto aqui, no fim acabei deixando na tela do menu. Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é o seu inventário, tá? Como eu sei que o meu inventário tem capacidade X ou Y? Como que isso aí funciona? Deixa eu... Vem pra cá aí, aí. Vou ficar de frente pra tela aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, no fim a gente vai ter que ir lá mesmo. Ó, você vai vir aqui em equipamento, beleza? Aqui vai estar o seu personagem, bonito. E aqui vai estar as suas gears, né? As suas peças e tal. Como que você sabe quanto que você tem de capacidade? É só você acessar qualquer um desses itens. Por exemplo, eu vou entrar aqui no acessório pra mão. Tá vendo aqui em cima, ó, onde eu tô passando o cursor? E eu vou dar um destaque aqui também, ó. Uma ampliada, um zoom na tela. Tá vendo aí, ó? Equipamento 17 de 24. Ou seja, eu posso pegar mais alguns itens, mas completando 24 itens aqui no total, eu não consigo pegar mais nada. E o meu inventário vai ficar lotado. Pode ver que tem trocentos lugares, ó. Trocentas vagas, né? Digamos assim. Em todos os campos aqui de armadura, de item pra você preencher. Mas, no momento, no meu caso, só 24. Tá. O que que eu faço pra melhorar, pra aumentar essa capacidade, né? De 24, ir pra 30, 40, enfim. O que que eu preciso fazer? É o seguinte. Em determinado momento, você vai se deparar, né? Com essa missão principal de nome Provas de Merlin. Basicamente, é nessa missão, né? Você vai conhecer uma senhora e ela vai explicar pra você que com algumas folhas específicas por nome Malvas dentro do game, Você jogando em algum lugar, em alguns lugares que vão estar marcados no mapa, tal. Algumas provas vão aparecer ali, alguns testes, né? Pra você fazer. E quem fez esses testes foi o lendário Merlin, tal. São muitas, tá? Tem várias no mapa pra você fazer. E quando você for completando uma quantidade específica de provas de Merlin, Você vai ter acesso ao aumento do seu inventário, cara. E aonde que você vê isso aí? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Aqui em desafios. Tá vendo aqui? Aqui em desafios, você tem aqui a opção exploração. Aqui em exploração, você tem, ó. Provas de Merlin. Quando você fizer, né? A sua primeira, já vai abrir essa opção aqui pra você. Tem cinco pontos, certo? Eu concluí o primeiro, ó. Eu fiz duas provas de Merlin. E aí eu já tive acesso a vir aqui e resgatar um número maior. Eu não tô lá com 24 espaços. Eu tinha 20 antes. Então aqui liberou 4. Agora aqui, ó. Cinco de 6. Pra eu liberar mais espaço. Então a gente vai fazer juntos uma prova de Merlin. pra eu alcançar esse número 6, vir aqui e resgatar e mostrar pra vocês que aumenta o inventário, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui no próprio mapa do game, onde estão, certo? O mapa do jogo é enorme. É maravilhoso, ele é enorme. E as provas de Merlin, elas têm esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Olha ali embaixo. Provas de Merlin são quebra-cabeça supostamente criados por Merlin, enquanto estudava em Hogwarts como diversão pros seus colegas sonserinos. Merlin era sonserino. Folhas de malva doce é o que a gente precisa pra tá fazendo esses desafios, tá? Se por acaso acabarem as suas malvas e você não ter mais esse item pra você poder fazer os desafios, é bem simples, tá? Logo no início do game você vai conhecer Hogsmeade. Hogsmeade basicamente é a cidade que nos fornece tudo que a gente quiser, tá ligado? E aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, ó, Onabo Mágico vai ter um vendedor que cuida dessa parte, tá? De semente, esse tipo de coisa. Chegando nele, você pode comprar a própria malva doce e você pode comprar também a semente pra poder cultivar isso lá dentro de Hogwarts, junto do End, né, o gnomo lá, o Dick, que você vai conhecer também no game, dentro da sala precisa. É interessante você comprar a semente pra sempre que você precisar, né, desse item, das folhas, você ter lá na sala precisa pra você pegar e continuar suas provas, tá? Então, beleza. Tá tudo explicadinho onde você consegue e tal. Agora a gente vai mesmo pra... pra diversão, né? Já tava no mapa, saí de besta. Vamos fazer então essa daqui, ó, que tá bem pertinho da gente. E são várias, tá, galera? São várias. Na maioria das vezes você tem que chegar lá e quebrar a cabeça pra entender o que a prova tá querendo de você, saca? Mas qualquer dúvida que você tiver, você manda um Reveillon, que daí ele mostra os itens que estão disponíveis próximo da prova lá. Aqui já dá pra ver, ó. Ó, tem até um inimigo ali. Vamos acabar já com a graça dele. Cadê o cara? Então vamos lá, ó. Todas as provas de Merlin, galera, vão tá aqui, ó, num símbolo como este, tá? Então, andou pelo mapa, achou aquele símbolozinho de uma folha, é uma prova de Merlin. Pra ativar essa prova, você precisa vir até o centro dela e jogar a Malva Doce. Olha lá, ó. Beleza. Ó, aqui já dá pra ver quais são as interações. Essa daqui em específico, se eu não estiver enganado, eu tenho que quebrar as pedras. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É simples, galera. É bem besta, tá? Ó, vamos lá. Já era. De boa. Tá vendo lá que a gente concluiu a prova, certo? Todas elas vão ser basicamente desse jeito, o esquema, né? Tipo, ele vai te dar alguma coisa pra fazer. Existem algumas onde você tem que congelar item, se eu não me engano. Existem outras que você tem que puxar uma esfera e colocar ela dentro de um buraco específico. Não é problemático, não é difícil, mas se vocês quiserem, Calil, faça um vídeo mostrando todos os tipos de provas de Merlin que existe. Comentem aí que eu faço esse vídeo, não tem problema não, tá bom? Mas só dá uma pensadinha ali um pouquinho, você já vai entender o que você tem que fazer. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá de novo. Lá nos desafios. Exploração. Olha só. Liberou, mano. Eu tava 5 de 6, certo? Então agora eu fiz 6 e eu posso resgatar esse bem, digamos assim, que é o aumento do meu inventário. E já liberou a próxima tarefa, ó. A próxima tarefa é eu resolver mais 10 provas de Merlin pra alcançar um inventário ainda maior do que eu vou pegar agora aqui, ó. Então vamos lá. Coletei. Vamos dar uma olhada em equipamentos. E agora se eu entrar aqui nos itens, mais 4. Tava 24 o meu limite. Olha lá. Agora o meu limite foi pra 28. E assim vai, galera. Eu não sei se vai ser só de 4 em 4 números, tá ligado? Mas a real é que pra aumentar o inventário no game é o único método que existe. Ou seja, fazendo as provas de Merlin, tá? Repito. Se vocês tiverem dúvidas em alguma prova específica de Merlin, falem pra mim que eu explico pra vocês no comentário o que tem que fazer e tal. E se precisar mesmo de um vídeo pra isso, eu faço também. Não tem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. É assim que você aumenta o seu inventário. Corre lá, joga e me conta como tá sendo a sua experiência. Beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.